E a Belmonte Respeita, 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 respeita A boca e seta no pau, no pau, no pauta O DJ aqui tá tocando pra todas as mulher gostosa Vai movimentar a buceta, ela vem essa foda que eu sei que tá adora Ela rebola, 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 esfrega a bunda no pau, tu maloca Ela rebola, 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 joga na buceta e na piroca dos maloca Ela rebola, 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 esfrega a bunda no pau, tu maloca Ela rebola, 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 joga na buceta e na piroca dos maloca Ela rebola, 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 esfrega a bunda no pau, tu maloca Ela rebola, 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 joga na buceta e na piroca dos maloca Movimenta, movimenta, movimenta Serega Piranha E a Belmonte, e a Belmonte, e a Belmonte Respeita, 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 respeita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado